Fantasmão Negão Todo mundo pegando Fantasmão Negão Alô meu povo Fantasmão Quero ver ninguém parado Pra quem desacreditou Eu sou uma bela Eita Vai, 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 vai Corre só, corre só Impulso, impulso Uma bocura Música 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 Tô de volta, hein Tô de volta, hein Música 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 A minha pipoca, o camarote, o povo do meu bloco é massa Essa galera toda é massa Eu vou levando toda massa Essa galera toda é massa Eu vou levando essa galera Alô, Fênix, a cara Todo mundo quebra Eu vou levando toda massa Essa galera toda é massa O fã das ombro é toda massa Vamos nessa, simbora! Alô! Essa é a música do carnaval Eu vou passando swingando arrastando toda massa Essa galera toda é massa Eu vou levando toda massa Essa galera toda é massa Pessoa que tá dançando porra Batida de Guedu Batida de Guedu Começou na galinha da Bahia Vou lá pro estrangeiro Mas você que quer quebrar A frase que é só Você que quer quebrar A voz vulcora A minha pipoca Aqui sou, galera Eu vou levando essa galera Essa galera toda é massa Essa galera toda é massa Eu vou levando toda massa Olha o vendedor, olha o vendedor E o vendedor de cerveja com a caixa na cabeça Essa galera toda é massa Vai, 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 vai! Vou levar com essa galera Ele só que tá dançando, porra batida de gueto Ele só que é... Ele só que vai depoindo, porra do Cheiro Você que quer quebrar, a paz que é assim Você que quer quebrar, a paz Olha só! A minha pipoca, o camarógio, o camarógio Vem lá, vem lá, o vendedor de cerveja com a caixa na cabeça é massa Vem lá, vem lá, o vendedor dessa galera Quem gostou não me dá Vou passando, swingando, arrastando toda a massa O fantasmão que é massa O fantasmão Vamos nessa, quebra aí, irmão Vai, que vai, que vai Eu sei que a galera tá curtida a noite com azaração Depois da balada da galera do posto é mais condição Eu sei que a galera tá curtida a noite com azaração Depois da balada da galera do posto é mais condição E se eu já querem galera, se ver que não é, não vou lhe dizer Oitado falou pra calombra, te pega, me joga daqui, me joga de lá Oitado falou pra calombra, te pega, me joga daqui, me joga de lá Oitado falou pra calombra, te pega, me joga daqui, me joga de lá Olha só, tá no saci Todo mundo sabe Todo mundo sabe que o saci dança de uma perna só, eu não é? Então se tá no saci, é assim ó Dançando de uma perna só Tá no saci, ou tá assim de uma perna Tá no saci, ou tá assim de uma perna só Tá na bruxa, tá na bruxa, tá na bruxa Tá na lucha de canto, tá na lucha de canto Quem quer noção Olha o saci Tá no saci Vou dançar pra cima Tá na lucha de canto Eu sei que a galera tá curtindo a noite como azaração Depois a palavra da galera do poço é da surdição Depois a palavra da galera do poço é da surdição Depois a palavra da galera do poço é da surdição Cuidado por a lombra, a lombra te pega, me joga daqui, me joga de lá Cuidado por a lombra, a lombra te pega, me joga daqui, me joga de lá Aô Ferenc e Santana, tá no saci Por lado, por lado, por lado, por lado Eu sei de uma perna, tá no saci Eu sei de uma perna, tá no saci Tá na bruxa, tá na bruxa, vai Tá na bruxa negão, tá na bruxa negão Tá na bruxa negão, nunca pertei a noção Tá na bruxa negão, tá na bruxa negão Olha o saci, galera Tá no saci Tá na bruxa negão, tá no saci Tá na bruxa negão Bota-se de uma perna, só Não se bora, quebra, quebra, quebra Alô, feira de Santana Galera do camarote, todo mundo quebrando Se bora Vai quebrando, vai quebrando Você não sabe o tamanho da minha, né? Você não sabe o tamanho da minha, né? Você não sabe o tamanho da minha, né? Ate sua galera, vai! Vou dar minha vontade, dá uma safadinha Dá minha vontade, dá uma peca Dá minha vontade, dá uma sentadinha Dá minha vontade, dá uma decisinha E é uma perna, se vai me enlouquecer Não faz assim comigo, não Não faz assim, não maltrate o meu coração Não faz assim comigo, não maltrate o meu coração Você não sabe o tamanho da minha, né? Alô, feira de Santana Olha o fone nas mãos, né? Ô, feira de Santana Quebra, quebra, quebra Você não sabe o tamanho da minha, né? Você não sabe o tamanho da minha, né? Você não sabe o tamanho da minha, né? Segura! Vou dar minha vontade, diga uma pedra Vou dar minha vontade, diga uma pedra Vou dar minha vontade, diga uma safadinha 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 Quebra! Torre e som, torre e som! Ô, vultor! Quebrando, quebrando! Alô, Freire, alô galera! Vambora! É novidade na cidade, mano, pode ver Essa crioula dá um show quando samba Ela é de reggae, bola das paradas Jogos de estrutura, ela é turbinada Ela é de reggae, parada, estrutura Ela é turbinada, sei que ela quer, sei que ela quer Mas ela tem quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Menina do gueto, menina do gueto Menina do gueto, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Porque ela quer, quebra Porque ela quer, quebra Vamos nessa, com o bote, quebra Quebrou, quebrou, jogou Vambora, cavador Ô, vambora É coisa de maluco, perfeita simetria Seu nome é Manuela, mais bonita da Bahia Jeito de criança, corpo de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer Porque, porque, porque não sei viver sem teu amor A vida inteira eu te procurei E eu não sei viver sem teu amor Agora é só viver essa emoção Ai, não sei A vida inteira eu te procurei E eu não sei viver sem teu amor Agora é só viver essa emoção Oh, Manuela Você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Na sorte eu vi que era todo seu Oh, Manuela Você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Na sorte eu vi que era todo seu Só sei, só sei, só sei Só sei, só sei, só sei E se eu só sei, só sei, só sei Só sei, só sei, só sei Vamos quebrar, fulgão! Vai! Quebra! 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 Todo mundo quebrando! Atenção frente a Sertona! Vamos embora! Se liga, a vida tá na cara Que eu vi a seguir você pra trocar dentro do bora Que me dá justora A porta da estona te esperando Para quem a gente vem beber Nada de vocês! E mesmo que nós saíam infinito Fantasio maratino Que você me deu Tapa ligada, sua parte de sonhinha danada Tô juriada cansada de guerra Mas quando você cair no meu plantão Alô grande feira Vai! Tiro e quebra! 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 Tiro e quebra! Papatio! Eu disse é tiro e queda Papatio! Que te tiro e queda Babatio! Que eu te avisei Babatio! Eu te avisei Babatio! Eu te avisei Meu vovô! Vai! Eu disse, é tiro e quebra Papadinho 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 Eu disse, é tiro e quebra Papadinho É tiro e quebra Papadinho Vamos embora, cavador Vai quebrando Quebrando, vai, vai Todo mundo pegando chicote, todo mundo, todo mundo Suingueira boa, suingueira danada Vou bem pra cá, levou na torre, logo é chicotada Suingueira boa, suingueira danada Atenção, varelo, vai de cá, segura É chicote, vai Eu disse, é chicote, é chicote É chicote, é chicote, companheiro O fantasma peço, o ingueira meu irmão E a porrada é dura, preste logo atenção Essa dança é fácil, é gostosa de fazer É só pegar no papo e começar É chicote, é chicote, companheiro É chicote, é chicote, é chicote Eu tô percebendo, mãe Você descendo, seu suor tá escorrendo e não para de descer Eu te quero, mãe, até no pensamento Por um sentimento que eu tenho por você Eu tô percebendo, você descendo, seu suor tá escorrendo e não para de descer Eu te quero, mãe, até no pensamento Atenção, Félix Santana, todo mundo quebrando É chicote, sim, bom Si, bom Chivote, companheiro É chicote, é chicote, companheiro Eu piece é chicote, é chicote ihote, companheiro Quem gostou não grita! E eu não aguento! E passaram na quebrada da sinistro de altura Invadiram nosso gueto Tira a paz e sustenta Quem é fã das mãos não grita é! Joga a mãozinha pra cima na cabeça! Sai do chão! Tô na noite todo dia! Pule! Sai, vai, vai, vai! Retome, vaculo! Retome, vaculo! Retome, vaculo! Retome, vaculo! Vem, 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 vaculo! Quem lembra dessa? Quem lembra dessa? Quem lembra dessa? Sou a galera! Sou a galera! Derruba! Minha palma! Minha palma! Minha palma! Minha palma! Minha palma! Minha palma! Eu já falei pra você! Pra você não marcar dor! Sacar no partido, seu cidadão do amador! Quem lembra dessa? Quem lembra dessa? Eu não sou de ladinho! Já fiquei sabendo! Ela tá assistindo desenho! E ela agora só quer ver! O desenho do pica-pau! Vai! Pica-pau! 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 Eu disse pica-pau! 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 Derruba! Pica-pau! 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 Lembrando isso aqui em Feira de Santana com vocês? Com minha nova banda, Fantasmão? Mas assim, quem lembra dessa aqui vai cantar, só eu e a galera. Ai, delícia! Ai, ai, canta aí! Ai, delícia! Fantasmão é delícia! Eu jogo o braço pra lá, jogo o braço pra lá, jogo o braço pra lá, tá faltando gente, ó, ê! Jogo o braço pra lá, jogo o braço pra lá, ai, delícia! Ai, ai, sai do chão! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Ai, delícia! Se gola! Cadê? Cadê? Vai! Ela pede, ela gosta, ela sabe que é bom, ela pede, ela gosta, ela quer ver o bom. Ela pede, ela gosta, ela tá no cabão, ela pede, ela gosta, ela quer ver o bom. Esse bom chega no pacote é um problema, ela é deusitão, ela é deusitão. Esse bom chega no pacote é um problema, ela é deusitão. Ela pede, ela gosta, 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 ela Que, 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 que delícia Fantasma, o mar Ai, delícia, ai, ai, sai do chão Ai, delícia, ai, ai, delícia Ai, delícia, ai, ai, delícia Ai, delícia, ai, delícia Quem gostou dá um gritão Muito bom estar aqui com vocês, hein A pedido, a pedido Fantasma Canta uma música nova da gente, que já tá nas rádios também Olha lá, Sosinho Maior Será que a galera que difende de Santana já sabe? Essa música é dedicada a todas as mulheres, hein Todas as meninas E teve que ser assim Eu sem você e você sem mim A nossa história acabou Mas eu te amo, amor Teve que ser assim Eu sem você e você sem mim Mas eu te amo, amor Eu sem você e você sem mim A nossa história acabou Mas eu te amo, amor Mas eu te amo, amor Quando chega a noite Quando chega a noite não sei o que fazer Eu tô desesperado Eu tô desesperado, pensando em você Ó, meu pensinho não faz isso, não Só vale se derrubar Atenção Deixa eu só morrer 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 Vamos relembrar aqui aqueles blocos antigos, aquelas músicas antigas Vamos relembrar aqui aquelas músicas antigas A gente sempre gosta de tocar essas músicas, é muito bom Faz parte do nosso passado também, não é não? Vamos lá, croque Chora sanfona, chora viola e pandeiro Faz o samba no terreiro, porque na sala não dá Baiana pela que tem o corpo pandeiro Morena do pé ligeiro, bota o Brasil pra sambar E o fantasmão canta certo, sonha alto Faz o samba no asfalto, faz o pagode de pra Por isso eu digo no compasso do pandeiro Morena do pé ligeiro, bota o Brasil pra sambar Ai, tia! Eu quero amar! Ai, tia! Eu quero amar! Chora! Eu quero amar! Vamos lá, samba! E o corpo põe 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 Atenção o vento no muro E samba papai E o corpo põe E o corpo põe E o corpo põe Essa menina totalmente mais na vida Samba que nem velha ainda chama essa A peste doça quando ela entrar na roda Chama que tem já de fora Vamos nessa! Ai, eu quero é mais! Ai, eu quero é mais! Ai, eu quero é mais! Torre som! Torre som! Eu quero é mais! Aqui, aqui, ó! Eu tô chegando de meu zinho pra fazer meu tagote Trago essa morena, com ela ninguém pode Não sou tão delirante, meu caráquio Eu vou botando essa gostosa pra quebrar no pianinho No pianinho, no pianinho Eu tô botando essa galera pra sambar Isso é verdade! Isso é verdade! Olha só! Eu tô botando essa galera pra sambar no pianinho No pianinho, no pianinho Eu vou botando essa galera pra quebrar no pianinho No pianinho, no pianinho No pianinho, no pianinho No pianinho, no pianinho Oh, ó, senhor! Levamos nessa dança do cara entre nós Todos cantando numa só voz Oh, papá! Vê se vai e vem Eu danço gostoso Todo mundo, todo mundo, todo mundo! Oh, papá! Oh, papá! Oh, papá! Eu te sigo em nós Vamos lá! Oh, papá! Oh, papá! Oh, papá! Eu te sigo em nós Eu te sigo em nós Vamos todos juntos Numa só viagem Nos vesida as a cana Agora vamos todos juntos Numa só viagem Eu te sigo em nós Ou te sigo em nós Vamos lá! Eu te sigo em nós Oh, papá! Vamos abusar no pianinho Oh, papá! Papa, pu parfaitá! Boa noite. Então abra tudo! Coisa boa, coisa boa Eu vou passando swingando, arrastando toda a massa O Fantasmão que é massa, com certeza gente Muito obrigado pela recepção de vocês De volta aqui frente a Santana, né? Graças a Deus e a vocês também Bota esse nome na cabeça Fantasmão, fantasmão Quebrando todas as barreiras do preconceito Eu vou passando, swingando Arrastando toda a massa Essa galera é massa Assim ó Se jogar a mãozinha pra cima vai ficar mais bonito Se jogar assim ó Eu vou passando, swingando Arrastando toda a massa O fantasmão que é massa Feira que é massa Vai Obrigado gente Tá chegando nossa hora, até a próxima hein Feira as mãos É pra sair do chão É pra derrubar É pra derrubar Eu vou passando, swingando Arrastando toda a massa Eu vou levando essa galera Eu vou levando essa galera Eu vou levando essa galera Eu sou de balança, apoio, batida de gueto Eu sou de galinha da Bahia, vou lá pro estrangeiro A moça que quer quebrar 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 A minha pipoca, o camarote O camarote O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça O vendedor de cerveja com a caixa na cabeça Obrigado.